Lembra que uma vez eu fiquei assobiando e eu tava tentando lembrar de qual programa era? Assim, ó. Peraí que eu não consigo. Ah, é sempre o recito do Picapal Amarelo. Não, não é do Picapal Amarelo. Álvaro Garneiro, 50 por 1. É esse aqui, ó. E sabe o que eu lembrei desse programa aqui? Porque nele tinha muita propaganda da cafeteira Dolce Gusto. Que eu comprei e eu estou tomando meu café aqui agora. Só que eu me desiludi com aquilo. Agora eu entendi porque que... Vamos ser sinceros que aquilo lá... Essa cafeteira aí é um luxo desnecessário porque cada cápsula desse tamanho assim faz isso aqui de café. Uma cápsula dessa faz isso aqui de café. Enquanto eu mesmo faço ali no coador e tal, cara, fica muito mais rápido, velho. Mas enfim, agora pelo menos eu tenho café instantâneo. Até esperar a água esquentar e tal. Mas não é porque eu compro uma cafeteira normal. Eu também não sei, cara. Porque tem que colocar o pó lá. Na verdade... Aquilo ali eu só coloco ali em cima. Você tem uma cafeteira normal? Eu tenho, mas eu nunca usei. Exatamente. Porque eu pensava, mano, se for para fazer um café normal, eu faço normalmente, sem precisar da cafeteira. Café no coador é melhor. Mas se eu quero algo instantâneo, aí eu pego isso aqui. Enfim. Eu acredito que o meu filho... Peraí, posso falar do meu filho um pouco? Eu acredito que o meu filho... Eu acredito, não. O meu filho não terá acesso à internet. Não terá? Não terá acesso à internet. Porque ele vai ficar até os 18 anos, até os 21 anos lá na fazenda. Sim, sim. Mas lá ia ter Wi-Fi. Agora não vai mais ter. Ah, tá. Agora não vai mais ter. Mas é por uma proteção a ele. Por uma segurança a ele. Porque eu fico pensando, cara, às vezes eu fico pensando no hipotético caso de eu ter um filho. Digamos que eu não sou a pessoa mais normal que exerce a sua profissão da maneira mais comum por aí, né? Sim, fato. Como o meu filho vai reagir quando ele souber o que eu já fiz na internet? Ou melhor, como os amigos dos meus filhos vão reagir ao descobrir o que eu já fiz na internet? É o pai do Rodolfo! 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 O teu pai! E foi naquele dia que eu descobri o quão difícil era ser filho de um pai que foi youtuber. Enquanto eles viviam, eles jamais imaginavam como seria o futuro de seus filhos. O legado que eles deixariam. Caçou o meu pai por ter usado peruca. Por ter se submetido a coisas inimagináveis. E hoje, quem sofre a consequência disso sou eu. E eu não devo, mais viver com esse fardo. Eu não quero, eu não preciso, eu não pedi. É por isso que hoje, infelizmente, entrego a minha vida ao limbo da história de um conhecido senhor ninguém. O filho de um youtuber. E bom, é isso que nós vamos ver aqui. Os vídeos aqui vão ser coisas da internet que reafirmam o porquê os meus filhos não terão acesso à internet. coisas que nos fazem pensar ok, se eu tiver um filho eu não vou querer que o meu filho veja isso. Então eu pedi pra rapaziada aquilo que você vai separar. Este conteúdo assim a gente vai reagir e ver se a gente mostraria isso pros nossos filhos ou se é um bom motivo pra não dar internet pros nossos filhos. Vamos lá então? Vamos começar. Meninos, lugar de mulher na cozinha. lugar de homem na guerra morrendo. Nossa. e foi nesse momento que eu descobri o porquê meu filho se matou por eu ter sido youtuber. Mas cara, o mais legal desse vídeo aqui que eu cheguei até a mostrar pra Bruna esse vídeo aqui eu já vi há muito tempo. Eu tinha mostrado esse vídeo pra Bruna e eu tava gargalhando de dar risada porque eu não sei se foi ironia, tá ligado? Porque o jeito que ela faz esse final aqui ó Mano, ou ela é muito Rock Wins assim em 2012 ou tá meio estranho isso aqui, tá ligado? Ou ela tá zoando, tá ligado? Porque eu achei isso aqui muito engraçado porque se ela estiver fazendo uma ironia a pessoas assim é muito engraçado, cara. Mas eu não sei, cara. Na via das dúvidas meu filho não vai ver isso aqui. Vamos pra próxima? Opa, nossa, aqui ó, a equipe de roteiristas aqui não gosta de mulher, né? Já é a segunda mulher que a gente tá vendo no vídeo. Pessoal que não sabe aí, nas lives que eu tô fazendo eu sou conhecido por defender muitas mulheres. Até isso foi um problema porque tem uma mulher que sofreu uma infração de trânsito e ela tava errada. Eu fui no meme de defender ela e a galera tava muito puta porque eu não tava do lado da polícia. Mas cara, entre polícia e uma mulher eu prefiro beijar quem? A mulher. Se algum dia um homem me bater vai ser com essa música que vou esquartejar o corpo dele. Que isso? que psicopata. Eu sou psicopata. Como ela se sentiu depois de ter postado isso? Caralho, que moscara, amor. Ai, ai, o cachorrinho. É a moscara do devolidor, velho. Sim, parece muito que esse cachorro aqui, tu olha pra esse cachorro que não parece um velho clássico de bar. Um velho que vai estar na frente de um bar. Vai jogar bola pra lá, vai. Aqueles velhos que tem aqueles vídeos virais que alguém passa por ele e fala assim, ô, seu Zé, vai tomar no cu. Não parece. meu filho não viria isso aqui. Ele vai ver que tem muitas mulheres que pensam desse jeito e não vai ser agradável pra ele. Usando modificador de voz com os gardos. Esse aqui é muito bom, cara. Esse aqui eu não vi, aliás. Vamos ver esse vídeo aqui. Ai, moço, para. Tô tomando os gatos com o programa de voz, mano, vambora. Oi, moço. É delicinha. Nossa, moço. Nossa, moço. Que voz gostosa. Ai, moço. Assim, você me deixa com vergonha. Não fica com vergonha não, princesa. Eu fico assim, moço. Ai, que você chegou assim, sabe? Meio agressivo. Agressivo não, moço. Eu só tô falando a verdade. Modificador bom, né? Eles sabem quanto de altura, moço. Quanto de altura? É. Eu tenho 1,65. Eita, moço. Eu tenho 1,80. Ai, como que você é grande? Eu tenho 1,80 em cima de ti, moço. Meu Deus do céu. Moço, como assim em cima de mim? Essas coisas, eu sei que tu sabe, moço. Gente, você é grande, né? Eu sei que tu é bem sapequinha. Sapequinha? Sapequinha. Nossa. Eu sei que você é muito sapequinha, cara. Mas que isso, mano? Mano, mas, cara, não sei ser modificador, ser a voz dele, mas tá muito parecido mesmo. Muito parecido com uma mulher. Parece que é uma mina que tá zoando, tá ligado? Só que se viesse alguém, tô jogando de boa, adonada, parece assim, não. Esse é um homem. Se eu tô em qualquer lugar e aparece alguém falando assim, eu já falo, mas qual o teu problema? Tá tudo bem contigo? Tá querendo vender alguma coisa aqui? Que parece que tá querendo... Para, né, pessoal? Fala direito. E eu não quero que o meu filho tenha acesso a esse tipo de coisa, porque o meu filho pode ser enganado por um cara desse. ou o meu filho pode ser esse cara. Enganar outros. Nas duas opções não é muito boa, assim, porque pro cara ter um tempo livre pra criar um conteúdo desse nível... Se bem que eu já fiz isso, eu já fiz um cara no Tinder pedir lanche pra mim, então... O cara me pediu um x-tudo, lembra disso? É verdade. E a minha amiga que deu um fora no menino e deu nisso? Ou seja, o menino respondeu isso aqui, por acaso. E minha amiga que deu um fora no menino e deu nisso. Eu sei de ficar com isso, você é desgavado. Certo, eu vou falar direto. Essa porra, viu? Mas eu bloqueei. Isso me deixa com raiva pra caralho. Então tá bom, vou sair direto com você. Obrigado por ter estragado a porra da minha vida. Você fez eu mudar. Me fez... Fazer minha vida ficar ótima. Então, agora, eu vou só treinar pra matar. Então, agora, eu só vou treinar pra... Que porra é essa, velho? O moleque virou um... Um personagem. Um personagem de anime, velho. O cara encarnou, literalmente. Eu não sei. Eu queria agradecer por você ter estragado a minha vida. Nem eu consigo imitar. De personagem, de animação. Nem eu consigo imitar ele. Eu sei direto com você. Obrigado por ter estragado a porra da minha vida. Parece muito esse... Obrigado por ter estragado. Nem eu consigo fazer essa entonação, velho. É a entonação de personagens da Disney Channel. Da Disney Channel? É. Pode ser, pode ser. E aí, imagina, eu tenho um filho, meu filho nasce desse jeito e acaba sendo desse jeito. Se bem que, cara, eu também tenho que ver o lado da mulher, né? Faz se a mulher também mereceu. Nossa. Não, corta essa parte. Eu só fui indo quando eu vi. Caiu aí. Não, mereceu o quê? Eu não tinha... Por que ela mereceu isso? Mulher merece amor e carinho. Não, é que às vezes eu não tenho um controle total do meu eu. Atualmente, eu estou no meu eu militante, mas às vezes o meu eu machista aparece. Mas estou tentando levar ele de volta lá para 2017. Trend. Beije, seu irmão. Trend, existe uma trend, não é isso? Não é isso? Bom, agora, além do meu filho não ter acesso à internet, eu só vou ter um filho. Só um está ótimo. O que é isso, rapaziada? Espero que eles sejam namorados, cara. Espero, assim, do fundo da minha alma, cara. Porque senão, mano, aonde o mundo vai parar, cara? Isso aqui, realmente, não quero que o meu filho tenha acesso. É, eu acho que eles aproveitaram porque eles são meio parecidos com o cabelo do cabelo, o pato, ligado? É, eles se encontraram na rua e falaram vamos gravar uma trend, beijo em seu irmão? Na verdade, a gente se parece, né? Bora. Mas é meio meme esses negócios, eu não sei porquê, cara. Beijar irmão e tal e fingir que é irmão. Que ridículo. Quero só mudar para outra coisa. Quero sentir raiva de outra coisa. Que nojo, velho. Que nojo. E o que ele fez é muito pior, tá ligado? Por que que eu estou assistindo isso, cara? Eu acho que a gente tem que cancelar a nossa internet. Exatamente, eu estou pensando que meus pais deveriam ter me privado da internet, tá ligado? Olha qual que é a minha profissão, gente. Olha o tipo de vídeo que eu estou assistindo, cara. Um cuspindo coisa na boca um do outro, tá ligado? Olha isso, caralho, muito melhor, velho. Pois é, mano. Eles acharam que você realmente ia ser... Oi, lindos. E o fora é que os caras estão maquiados. Tipo, não é só maquiagem, de bater e tal. Eles estão maquiados de maquiado mesmo, tá ligado? Isso é muito bom, cara. Oxi. Mas eu acho que isso aqui não é muito a realidade, né? Porque eu acho que a polícia dos Estados Unidos e do Brasil são bem parecidas num quesito cor da pele. Mas enfim. meu filho deveria ter acesso à internet para ele saber como é que funciona o mundo. Entendeu? Acho que nesse quesito ele deveria ter sim. Enfim, vamos para o próximo. Comprando pão no Rio de Janeiro. Opa, bom dia, tio. Bom dia, quer quantos reais de pão? Eu só não entendi, cara. Entendeu, mano? É que, tipo, tem o TCP. Ah, tá, tá, tá. Que é o terceiro comando. Aí eles... É assim o símbolo, tá ligado? Tem muitas regiões lá no Rio de Janeiro que é comandada pelo comando vermelho e realmente é perigoso fazer assim, tá ligado? Se estiver andando na rua fazer assim. Ou então o cara... Ou então ele morreu porque o padeiro assiste Bastardos Engolhos. E ele acha que é assim, tá ligado? É verdade. Verdade, velho. Cara, puta referência, velho. Ó, só para os cinéforos, velho. Nossa, ele se enterrou. Uma brava agora. Ai, ai. Mas enfim, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo que vocês não deixariam seus filhos verem na internet. E é isso. Obrigado aí por toda a presença de vocês. Obrigado pela audiência. Obrigado por... Por um momento aí bem específico que eu estou passando. Estou feliz e ao mesmo tempo... Bem, trabalhando bastante até. Acho que pela primeira vez eu estou olhando assim e falando Nossa, estou trabalhando mesmo, hein? Eu sempre senti isso assim, mas eu sentia meio... Ah... Sabe, mas... Ah, não sei explicar. Enfim. Obrigado e até a próxima.